Capítulo 12 As Armas de Aquiles Nesse meio tempo, na zona das naus, um estranho pressentimento dominava o espírito de Aquiles. De pé, em frente da sua tenda, assim dizia, pensando em voz alta, Ai de mim, por que razão os gregos estão sendo empurrados para as naus através da planície? Que os deuses não façam cumprir dores funestas ao meu coração. Enquanto isso pensava, chegou junto dele Antíloco, filho de Nestor, para dar a terrível notícia. Chorando convulsivamente, assim falou Antíloco, Ai de mim, ó filho de Peleu, demasiado funesta é a notícia que ouvirá, quisera que nunca tivesse acontecido. Pátroco tombou, em torno de seu corpo estão combatendo, do seu corpo nu, pois Heitor já tem as suas armas. Assim falou, e uma nuvem negra de dor se apoderou de Aquiles. Levantando, com ambas as mãos, a poeira enegrecida, atirou-a por cima da cabeça e lacerou seu belo rosto. Sobre a túnica perfumada caiu a cinza negra, e ele próprio, grandioso na sua dor, jazia estatelado na poeira e com as mãos arrancava o cabelo. As cervas que Aquiles e Pátroco tinham arrebatado como espólio, gritaram bem alto na angústia do coração e correram porta fora. Todas com as mãos batiam no peito, e de cada uma delas se enfraqueceram os joelhos. Por seu lado, Antíloco lamentava-se e chorava muitas lágrimas, segurando nas mãos de Aquiles, que gemia sem parar. É que receava que com o ferro ele cortasse a própria garganta. Medonhos foram os gritos de Aquiles. Ouviu-os, Tétis, sentado nas profundezas do mar. Logo lançou um grito ululante, e as outras nereidas vieram rodeá-la, nereidas e ninfas, nas profundezas do mar. Delas se encheu a gruta luminosa. Todas juntas bateram no peito, e foi Tétis que deu início ao lamento. Ouçam-me, nereides, minhas irmãs, para que, escutando, fiquem todas sabendo os sofrimentos que tenho no coração. Ai de mim, desgraçada, eu que dei à luz um filho, o maior dos heróis, que cresceu rápido como uma viga. Fui eu que o criei, como árvore em fértil com o mar. Agora está em Troia, mas nunca mais o receberei de novo, regressado à casa, no palácio de Peleu. Enquanto ele vive e contempla a luz do sol, não faz outra coisa que não sofrer. Em nada posso ajudá-lo. Assim dizendo, abandonou a gruta, e as nereides foram com ela, chorando. Em volta delas, as ondas do mar se fendiam, e quando chegaram à Troia, emergiram para a praia, uma atrás da outra. Lá onde acerradas estavam as naus dos mermidões. Do filho que gemia profundamente, se acercou à deusa. Com um grito ululante, acariciou a cabeça do filho, e, lamentando-se, proferiu estas palavras. Meu filho, por que chora? Que dor chegou a seu espírito? Fale, não esconda o pensamento. Em seu benefício, tudo o que queria foi cumprido por Zeus. Foi você que quis a desgraça dos gregos, para que eles soubessem o quanto precisam de você. Suspirando profundamente, lhe respondeu Aquiles. Minha mãe, é certo que Zeus me fez à vontade, mas que satisfação tenho eu nisso? Se morre, meu companheiro amado, Pátrico, a quem eu honrava acima de todos os outros, como a mim próprio, perdiu-o? E Heitor, que o matou, despiu-lhe as armas grandes e belas, presentes gloriosos que os deuses deram a Peleu no dia do seu casamento. Quisera que nunca tivesse saído dentre as imortais deusas marinhas, e que Peleu tivesse desposado uma mulher mortal. Mas agora também a você chegará a dor desmedida pelo filho morto, visto que meu ânimo não me compede a viver, se primeiro Heitor não perder a vida golpeado pela minha lança e pagar a morte de Pátrico. Respondendo-lhe assim, falou Tetes, vertendo lágrimas. Ai de mim, será rápido o seu destino, meu filho. Pelo que diz, pois logo em seguida de Heitor está a sua morte fadada. Muito agitado lhe respondeu então Aquiles, Que eu morra logo em seguida, visto que auxílio não prestei ao companheiro quando foi morto. Longe da sua pátria morreu e precisou de mim, mas eu não estava lá para ajudá-la. Mas agora já não regressarei à amada terra pátria, mas jazerei aqui como fardo inútil sobre a terra. Que a discórdia desapareça da vista dos deuses e dos homens, assim como a raiva que leva o homem a irar-se, raiva que aumenta como se fosse fumo no peito dos homens. Mas a essas coisas permitiremos o terem sido. Agora irei ao encontro de quem a cabeça amada me matou, Heitor. Meu destino acolherei na altura em que Zeus quiser cumprir. Nem Heracles fugiu ao destino. Ele que mais amado foi por Zeus. Do mesmo modo, também eu haverei de morrer. Mas antes que isso aconteça, escolho por hora a glória do meu renome. Por isso, não me impeça de combater. Por muito que me ame, não me convencerá. A ele deu resposta a deusa, sua mãe. Meu filho, são os troianos que têm as suas armas. Heitor veste-as agora, ainda que não por muito tempo, pois está perto da sua morte. Não volte ao combate antes que lhe traga armas novas. De manhã cedo regressarei ao nascer do sol, trazendo belas armas. Que um Deus para você fabricará. Assim dizendo, virou-se para Mereides, suas marítimas irmãs. Mergulhem agora no amplo regaço do mar. Pela minha parte, irei ao alto Olimpo, para junto de Hefesto, famoso artífice, para lhe pedir para meu filho gloriosas armas reduzentes. Assim falou, e elas mergulharam de imediato nas ondas do mar. E para o Olimpo foi a deusa Tétis, dos pés prateados. No campo de batalha, os gregos fugiam espavoridos de Heitor. Sem conseguirem arrastar para longe dos dardos pátrico morto, Heitor, com voz alta, chamava os troianos. Três vezes os dois agentes o repeliram do cadáver, mas ele, confiante na sua força, arremetia de novo e de novo ali se postava, gritando alto, pois recusava-se de todo a arredar o pé. Tal como de uma carcaça os pastores do campo, repelir não logram o fulvo leão, grandemente esfomeado. Assim os dois agentes não conseguiram afastar Heitor do cadáver, mas agora teria Heitor conseguido o impossível. Se Iris, com pés de vento, não tivesse chegado perto de Aquiles, para lhe anunciar do Olimpo que devia se armar, de modo a espalhar o pânico entre os troianos. Levante-se, Aquiles, mais temível dos homens, preste auxílio a Pátrico. Por causa dele levantou-se frente às naus uma confusão tremenda. Matam-se uns aos outros na tentativa de defender o cadáver do morto, enquanto os troianos arremetem para arrastá-la até Troia. Heitor está ávido por arrastá-la, quer cortar a cabeça, para espetá-la num estaca na muralha. Levante-se, não fique aí deitado, que a reverência sobrevenha a seu espírito, para que Pátrico não se torne joguete dos cães de Troia. Sua seria a vergonha se o cadáver chegasse mutilado. Respondeu-lhe em seguida Aquiles, muito agitado. Como irei eu para a luta? São os troianos que têm as minhas armas. Minha mãe prometeu trazer-me armas novas, mas neste momento não há aqui armas que me sirvam. Respondendo-lhe, assim falou a rápida Iris, de pés de vento. Nós, os deuses, bem sabemos que eles têm suas armas, mas vá para a vala e mostre-se aos troianos assim como está, na esperança de que, aterrorizados, desistam da batalha. Tendo assim falado, partiu Iris de pés velozes. Aquiles levantou-se, e Atena lançou-lhe em torno dos ombros poçantes a égide franjada, e em volta da sua cabeça pôs uma nuvem dourada, da qual fez arder uma chama fulgente, tal como quando a fumaça sobe na cidade e chega ao éter. Lá longe de uma ilha, sitiada por um exército inimigo, e todo dia os homens são postos à prova na guerra odiosa, e ao pôr o sol ardem as fogueiras, uma atrás das outras, e nas alturas fulmina o brilho para ser visto pelos povos que habitam em redor, para que venham, com suas naus, como repulsores da desgraça. Assim, da cabeça de Aquiles, a luminescência chegou ao céu. Pôs-se de pé na vala vindo da muralha, mas não se imiscuiu entre os greios, pois da mãe respeitava o vale do conselho. Ali posicionado, gritou, e de longe Atena ecoou seu grito. Logo entre os troianos se levantou o turbilhão indizível. Tal como quando claro é o som, quando a trombeta ressoa sob a chusma de inimigos homicidas que se tinham na cidade, assim clara soou a voz de Aquiles. E quando ouviram sua voz de bronze, de todos se desanimou o coração. Até os cavalos de belas crinas puxaram para trás os carros, pois pressentiam no espírito a desgraça. E os cocheiros amedrontaram-se, quando viram o fogo incansável, terrível, por cima da cabeça do filho de Peleu ardendo. Três vezes por cima da vala bem alto Aquiles gritou. Três vezes ficaram aturdidos os troianos e seus famosos aliados. E logo ali morreram doze dos melhores homens, no meio das próprias lances e dos próprios carros. Porém, os gregos com regozijo tiraram o pátrico para longe dos dardos e depuseram no non a padiola. Em torno dele, todos os companheiros choravam. Atrás seguia Aquiles, vertendo lágrimas escaldantes, quando viu o amigo fiel deitado na padiola e golpeado pelo bronze afiado. Pois mandaram-o para a guerra, com cavalos e com carro, para nunca mais vê-lo vivo. Hera mandou o sol, contrariado para as correntes do oceano. O sol pôs-se e os gregos fizeram uma pausa nos possantes combates. Por seu lado, os troianos desatrelaram dos carros os céleres cavalos e reuniram-se na assembleia antes que lhes corresse o jantar. Ficaram de pé enquanto durou a assembleia e nenhum ousou sentar-se. A todos tomava o terror, porque Aquiles se mostrava. Ainda que havia muito, se abstivesse da luta dolorosa. Entre eles começou a falar o prudente Polidamante, filho de Panto. Só ele tinha consciência da gravidade da situação. De Heitor era grande amigo. Na mesma noite tinham ambos nascido. Um destacava-se pelas palavras, o outro, muito mais pela lança. Bem intencionado, Polidamante assim se dirigiu à assembleia. Refleti sobre isso, ô hormigus. Por mim, entendo que devem regressar à cidade. A aurora divina não esperem na planície perto das naus. Estamos longe da murada. Enquanto Aquiles estava zangado com Adameno, mais fáceis eram os gregos de vencer. Mas agora, tenho medo terrível do veloz pelida. Não quererá ficar apenas na planície, onde troianos e gregos se matam uns aos outros. Não, ele combaterá para alcançar a cidade e nossas mulheres. Fechêmonos, todos na cidade. Obedeçam-me. Assim será. Por agora, a noite refreou Aquiles. Se amanhã virar o nosso encontro e nós aqui estivermos, aliviadamente chegará a Troia quem conseguir fugir. Mas há muitos dos troianos comerão os cães e os abutres. Fitando-o com o sobrolho carregado, lhe disse Heitor irritado. Polidamante, aquilo que disse não é do meu agrado. Você que nos manda para a cidade, para lá ficarmos encurralados. Não estão já fartos de estar fechados dentro dos muros? Agora que Zeus me otorgou obter a glória junto das naus esmagar os gregos, você, ó tolo, apresenta tais conselhos em público. Nenhum dos troianos lhe dará ouvidos. Não o permitirei. Agora, por todo o exército, tomem a refeição em grupos. Não se esqueçam da vigia. Mantenham-se acordados cada um de vocês. De manhã cedo, ao nascer da aurora, despertaremos a guerra aguçada junto das naus. Pela parte que me toca, não fugirei da guerra funesta. Mas frente a frente ficarei em pé diante de Aquiles. Quer seja ele a vencer, quer seja eu. Só morre na guerra quem os deuses querem matar. Assim falou Heitor. Ao que os troianos aplaudiram, loucos? Pois Atena lhes tirara o juízo. A Heitor, que dera maus conselhos, louvaram. Mas a polidamante ninguém louvou. Ele dera excelente conselho. Toda a noite os gregos lamentaram Pátrico, chorando. Entre eles foi Aquiles a iniciar com violência o lamento, posando as mãos no peito do companheiro, gemendo constantemente como a leoa cujas crias algum caçador arrebatou na densa floresta. E a leoa, chegando depois do rapto, aflige-se e percorre muitas clareiras no rastro dos homens, na esperança de apanhá-lo, pois raiva sinistra a domina. Assim, com profundos suspiros, falou ele aos mirmidões. Ah, como foi vã a palavra que proferi naquele dia em que procurei animar Menécio, pai de Pátrico. Disse-lhe que de volta lhe traria o filho, depois de termos saqueado Troia com os despojos que lhe caberiam. Mas, afinal, ambos estamos fadados a avermelhar de sangue a mesma terra, aqui em Troia. Nem me receberá no palácio ao meu regresso o velho cavaleiro Peleu, mas será aqui que a terra me cobrirá. Mas não o sepultarei ao Pátrico antes de trazer para cá a cabeça de Heitor, seu assassino. Até lá ficará como está. Assim dizendo, aos companheiros ordenou Aquiles que colocassem uma grande trípode em cima do fogo para depressa levarem de Pátrico a ensanguentada imundice. Colocaram sobre o fogo ardente a trípode para aquecer água. Nela verteram água para o banho. Por baixo puseram lenha. o fogo cobriu a barriga da trípode e a água ficou quente. Assim que a água ferveu no caldeirão de bronze, foi então que o lavaram e ungiram com azeite, enchendo-lhe as feridas com um guento de nove anos. Depuseram-no na cama e cobriram-no com o linho macio dos pés e a cabeça e por cima com uma alva vestimenta. Depois, toda a noite, em torno de Aquiles, os mirmidões lamentaram Pátrico com lágrimas e gemidos. Nesse íntere, Tétis chegar ao palácio de Hefesto, palácio imperecível, bronze e astral, que construíra o próprio deus de pé manco. Encontrou-o suado em volta dos foles. É que ele fabricava trípodes, vinte ao todo, para ficarem de pé em torno do muro da sua casa e rodas de ouro colocaram sobre a base de cada uma para que entrassem automáticas na reunião dos deuses e de novo voltassem para casa. Maravilha de se ver! Enquanto ele trabalhava essas coisas com perícia excepcional, aproximou-se dele Tétis, a deusa dos pés prateados. E Hefesto, acariciando-a, assim lhe disse tratando-a pelo nome. Por que razão vem a nossa casa, ó Tétis, de lombos vestidos, veneranda e estimada? Antes não eram frequentes as suas visitas. Exprima sua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la. Se cumpri-la, eu puder. Em seguida, lhe respondeu Tétis vertendo lágrimas. Hefesto, haverá deusa que tenha sofrido dores mais funestas que a mim? Dê à luz um filho muito amado para uma vida curta cheia de sofrimento. Sabe como os gregos o ofenderam e como ele se retirou irado do combate. Mas vestiu o pátrico com as armas que eram suas e deixou o ímã para a guerra onde Heitor o matou e lhe arrancou as armas divinas que os deuses tinham dado a Peleu no dia do nosso casamento. Agora, meu filho está sem armas para combater e é por isso que estou perante os seus joelhos na esperança de que queira dar a meu filho um escudo, um elmo, belos protetores metálicos para as pernas e uma coraça. respondendo-lhe, assim falou Hefesto o deus artífice anime-se, que tais coisas não lhe apoquentem o espírito. Quisera eu fosse capaz de esconder seu filho da morte dolorosa quando sobrevier o terrível dia do destino, mas antes disso ele terá belas armas, tão belas que as admirará quem no futuro as contemplar. Assim dizendo, dirigiu-se a seus folhas a quem ordenou que trabalhassem. E os folhas, vinte ao todo, sopravam sobre os fornilhos, expirando uma pronta rajada com todo tipo de força. Às vezes, para o apoiar no esforço, outras vezes de outro modo, consoante a festa o queria e o trabalho o exigia. Lançou para o fogo bronze renitente e estânio e ouro precioso e prata. Logo em seguida colocou sobre o suporte uma grande bigorna, com uma mão pegou no martelo ingente, com a outra nas tenazes. Fez primeiro um escudo grande robusto, todo lavrado e pôs à volta dele um rebordo brilhante tríplo e refugente. E daí fez um talabarte de prata. Cinco eram as camadas do escudo e nele se enzelou muitas imagens com perícia excepcional. Nele forjou a terra, o céu e o mar, o sol incansável e a lua cheia e todas as constelações grinaldas do céu, as Pleiades, as Íades e Órion e a Ussa, a que chama um carro, cujo curso revolve sempre no mesmo local, fitando Órion. Dos astros, só a Ussa não mergulha nas correntes do oceano. E fez duas cidades de homens mortais, cidades belas. Numa havia bodas e celebrações, as noivas, saídas dos leitos, sob tochas e lampejantes, eram levadas pela cidade. Muitos entoavam o canto nupcial, rapazes rodopiavam a dançar e no meio deles, flautas e liras emitiam seu som. As mulheres estavam em pé, cada uma à sua porta, maravilhadas. Mas o povo estava reunido na Ágora, pois surgira aí um conflito e dois homens discutiam a indenização por outro, assassinado. Um deles afirmava ter pagado tudo em declarações ao povo, o outro negava-se a aceitar o que fosse. Ambos ansiavam por ganhar a causa junto do juiz. O povo incitava as duas partes a ambas apoiando. Os arautos continham o povo, mas os anciãos estavam sentados em pedras polidas no círculo sagrado, segurando nas mãos os céteros dos arautos de voz penetrante. Com eles se levantavam e julgavam um de cada vez. Jaziam no meio dois talentos de ouro para serem dados àquele dentre eles que proferisse a sentença mais justa. Mas em volta da outra cidade estavam dois exércitos, refugentes de armas. Duas alternativas lhe aproveram, ou destruir a cidade ou então dividir tudo em dois, todo o patrimônio que continha a cidade aprazível. Os sitiados não queriam e armavam-se para uma emboscada. As esposas amadas e as crianças pequenas guardavam em pé a morada e com elas os homens já idosos. Os outros saíam, liderados por Ares e Atena, ambos de ouro e de ouro revestidos, belos e altos nas suas armas, como deuses que eram, salientes no meio dos outros. Os homens eram menores quando chegaram aonde lhes pareceu fácil a emboscada num rio que servia de bebedouro para todos os rebanhos. Aí se posicionaram, revestidos de fulvo bronze. Depois, saíram dois vigias para longe da hoste, à espera de verem chegar as ovelhas e bois de chifres recurvos que chegaram depressa. Atrás deles, seguiam dois pastores, deleitando-se ao som da flauta. não pressentiram o dolo. Ao verem-nos, contra eles se atiraram os soldados e depressa cortaram o acesso às manadas de bois e aos belgos rebanhos de ovelhas brancas e, em seguida, mataram os pastores. Mas os sitiadores ouviram a grande confusão dos bois, sentados à frente dos lugares na assembleia e logo montaram nos seus cavalos de patas leves e chegaram depressa. Posicionando-se, combateram perto das correntes do rio e arremeteram uns contra os outros com lances de bronze. Com eles estava a discórdia e o tumulto e o destino fatal, que agarrava num homem vivo e recém-atingido e noutro incólogo. E, a outro, já morto, arrastava por entre a turba pelos pés. A veste que levava aos ombros estava vermelha de sangue humano. Participavam na luta e combatiam como homens vivos e arrastavam os cadáveres dos mortos uns dos outros. Pois também uma leira amena, terra fecunda, ampla e três vezes arada. Nela, muitos lavradores conduziam as juntas para aqui e para acolá. Quando davam a volta, ao chegarem à meta do campo, acorria um homem a pôr em suas mãos uma taça de vinho doce como mel. E os lavradores davam a volta nos sulcos, desejosos de atingir o termo do fundo lavradio. a terra negrejava para trás, semelhante à terra arada, embora fosse de ouro. De veras fabricou uma maravilha. Pois também uma propriedade régia, onde trabalhavam jornaleiros, segurando nas mãos, foi desafiadas. Alguns feixes caíam no chão na carreira do alfanje. Outros, por homens, eram atados com palha torcida. Três atadores estavam presentes, porém, por trás, rapazes recolhiam as espigas e traziam-nas nos braços, sempre à disposição. O rei, em silêncio no meio deles, assistia à ceifa em pé, de cetro na mão, jocundo no coração. À distância, debaixo de um carvalho, os arautos preparavam a refeição, desmanchando o grande boi que tinham sacrificado. Com muita cevada branca, as mulheres polvilhavam o jantar dos jornaleiros. Pôs ainda uma vinha bem carregada de cachos, bela e dourada. Negras eram as uvas e segurou-as em toda extensão com esteios de prato. Estendeu-a à volta uma trincheira azul e em volta uma sebe de estânio. Uma só vereda lá ia dar, pela qual caminhavam os vindimadores. Quando era o momento de vindimar a vinha. Virgens e rapazes com ingênuos pensamentos, o fruto de sabor de mel transportavam em cestos entretecidos. No meio deles, um rapaz dedilhava a lira de límpido som. Na sua voz aguda, entoava o cântico delicado. E os outros, consintonizados estampidos, seguiam na dança de pés saltitantes com uivos de alegria. Fez também uma manada de bois de chifres direitos. As vacas as fez de ouro e estanho. Com mugidos, se apressavam do estábulo para a pastagem, para junto do rio, cheio de murmúrios e do canavial ondulante. De ouro eram os boeiros que acompanhavam os bois, quatro ao todo. E seguiam-nos nove cães de patas rápidas. Mas dois medões leões entre o gado que ia à frente agarravam um touro de urros profundos que mugia alto ao ser arrastado. Perseguiam-no os cães e os jovens. Os leões já tinham rasgado o couro do enorme boi e devoravam as vísceras e o negro sangue. Enquanto em vão, os boeiros os afugentavam, incitando os cães velozes. Porém, estes amedrontavam-se de morder os leões, mas ficaram ali perto, ladrando e desviando-se aos saltos. O deus artífice fez também uma pastagem situada num belo vale, grande pastagem de brancas ovelhas, com redis, toldados, casebras e currais. Um piso para dança se enzelou o famoso deus artífice, semelhante àquele que outrora, na ampla axonus, Dédalo concebera para Ariadne de belas tranças. Rapazes e virgens dançavam, segurando os pulsos uns dos outros. Elas estavam vestidas de pano fino, mas eles vestiam túnicas bem tecidas, suavemente, luzidias de azeite. Elas levavam belas grinaldas, mas eles traziam adagas de ouro, que pendiam de talabartes de prata. Eles corriam com pés ágeis e giravam com grande facilidade, tal como um oleiro experimenta a roda ajustada entre as mãos para ver se gira, ou então, corriam em filas, uns em direção aos outros. Uma multidão numerosa observava a dança apaixonante, deslumbrado, e dois acróbatas, no meio deles, rodopiavam para cima e para baixo, eles que lideravam a dança. Colocou ainda o rio Oceano em volta do último rebordo do escudo bem forjado. Mas depois, que forjou o escudo grande e robusto, forjou para aqueles uma couraça mais reluzente que o fogo e forjou um elmo pesado, ajustado às têmporas, belo e bem lavrado, e por cima pôs um penacho dourado. Forjou ainda protetores para as pernas de estanho moldável. Depois que fabricou todas as armas, Hefesto pegou nelas e colocou-as diante da mãe de Aquiles. Como um falcão, saltou ela do limpo coberto de neve, levando, da parte de Hefesto, as armas refugentes.